Seja muito bem-vindo ao canal. Luísa, vovó de Jorge, querendo saber como seu neto estava em matemática, fez um desafio, dizendo que em seu sítio ela cria marrecos e coelhos, todos juntos num quintal, totalizando 14 cabeças e 32 pés. Quantos coelhos tem no sítio? Então vamos lá. Então, os marrecos mais os coelhos, tá 14, pois ela falou que tem 14 cabeças. Cada marreco tem dois pés e cada coelho tem quatro pés, ou pés, ou patas, seja lá o que for. Então, dois de marreco mais quatro do coelho está dando 32. Como essa equação aqui pode ser simplificada, ela vai virar o seguinte, vai virar m mais 2c igual a 16. Por quê? Porque eu vou dividir aqui por dois em todo mundo, simplificar por dois. Na hora que eu escrever aqui a equação, eu vou trazer essa para cá para fazer a soma, só que eu preciso eliminar um desses fatores para poder encontrar a resposta. Então, aqui eu vou trocar o sinal de todo mundo, vou multiplicar aqui por menos 1, e aí ela vai ficar menos m menos c menos 14. E vou aplicar o método da soma. Então, vou somar aqui os dois. m menos m dá zero, então não precisa colocar nada. 2c menos c, c. E 16 menos 14, 2. Logo, você vai ter que no sítio lá, o sítio da avó do Jorge, ela tem dois coelhos. Se você quiser ver as demais resoluções de questões do exame de seleção, basta procurar a playlist Exame de Seleção e FMS, que você vai encontrar as outras provas resolvidas também, tá? Desejo sucesso e que você seja aprovado no seu exame de seleção. Até a próxima, pequeno garfo em outro. Exame de Seleção e FMS